E aí galera, tô indo pra Porto Alegre, lá na TasteMade E eu vou fazer um ao vivo com eles lá pro Facebook Responder algumas perguntas, comentar do canal que eu acabei de lançar Então vai ser super legal e obviamente que eu vou comer Vou ficar dois dias só hoje Um dia só amanhã e vamos ver o que tem Cheguei em Porto Alegre, que parece São Paulo, porque tá chovendo Não sei se dá pra ver Eu tô com o Fred Eu não sei o seu nome, desculpa Terê 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 E a Mari Essa é a produção aqui, ó, tá vendo como que é o negócio? Um pão duro no copinho de milkshake Quem não sabe, os dois aqui apresentam um banquete São só os dois? Sim E aqui tem uma coisa maravilhosa Daqui a pouco eu mostro, olha só Caralho, brother, olha isso aqui, velho Isso aqui é um X coração É, de galinha Nossa, tem tudo, tem milho, tem erbilha Vou dar só a mesma mordida que eu tô com fome e ganha os coxos Tem que tirar o Marnie aí, manda pergunta Pode mandar o que você quiser Você vai falar uma fata, falar bem Pergunta o que vocês quiserem Acabei agora de fazer as perguntas e respostas do online da Testimente e tô ainda comendo meu X coração Mas vamos pra caramba, sério Não vou abrir um desses, São Paulo fica muito rico Chegamos aqui no El Tonel Parilla Começando a sessão gastronômica com o pessoal aqui da Testimente Então a gente pediu pão, uma coisa super tradicional, bá gaúcha Morcila, morsela e derivados Uma linguiçinha Provoleto, res, da linguiça Isso aqui, o que é, mano? Chinchulim Agora eu vou comer esse negócio aqui que é bem bonito, ó É um rim, não é isso? É uma tripa É uma tripa Tudo bom Tô aqui no hotel agora, vou descansar Porque amanhã eu vou lá gravar com o pessoal do Banquete Com o Léo e com a Mari E foi muito foda fazer esse Facebook Live Foram mais de 400 mil pessoas que viram eu falando coisas de gastronomia, do canal, que eu não sei De coisas em geral Agora eu vou dormir Bom dia, gente Eu acordei agora nesse dia lindo e maravilhoso Nublado de Porto Alegre E voltei para casa da Testimente E agora eu vou gravar para o canal Banquete E vou mostrar para vocês daqui a pouco Vamos lá O Arinho é maior? Então estamos... Estamos aonde, Mari? Na Redenção No Parque da Redenção Parque da Redenção Parque Farou, filha Teve uma tormenta Teve... Fala de ver uma tormenta Uma tormenta Há um mês atrás, mais ou menos E ainda não recolheram os olhos Claro que é Que absurdo É Giovannas ou princesinha que a gente vai? Giovannas Giovannas Então a gente vai para o Giovannas Vamos lá comer não sei o que Churrasco Bom gente, essa daqui é a churrascaria Giovannas Super tradicional aqui Ó, espeto corrido, R$28,00, barato É uma mulher, é, para você beber uma vez, olha lá também Bom dia E é tudo... os caras estão aqui, tipo... vamos comer Um minuto Em apenas, tipo, um minuto que eu perdi, que eu fiquei desconcentrado no celular, olha o que tem de comigo Eu acerto um pedaço, por favor Muito obrigado E não paro Vem mais um Vem mais um... Que quer? Que quer Praldinho Depois de comer 700 quilos de carne, os caras quase quebrar meu prato com os peitos De tanta carne, agora vem a parte mais legal, com a sobremesa Olha isso! Veja gel Isso aqui é maravilhoso E segue a casa Não, segue a casa Não, segue a casa É, chegou Chegou Não, pelo amor de Deus O bicho aqui é todo agora Chegou Pensa na sobremesa Estamos agora, aqui aonde? Estamos na área Mercado Público de Porto Alegre Esse é o Mercado Público, gente De Porto Alegre E ali é a Prefeitura E essas são as meninas que a gente vai comprar algumas coisas Ok? Olha isso! Aqui lembra bastante, como todo mercado municipal, assim Só que comparado com o de São Paulo, por exemplo, é menor E aqui tem muita coisa Tem restaurante, tem comidas, embutidos, frutas E o que tem mais típico, assim, aqui? Shark Esse aqui é o shark mais tradicional Esse é o shark Ele é mais disponível Olha que legal, tipo, bastante gordura, assim Olha a diferença com a carne seca Essa aqui é uma carne seca Esse é o shark Essa é uma carne seca Esse é o shark Isso é uma linguiça E tem um monte de coisa, ó Queijos Bacalhau Ó, tem um momento pra comprar uma cuia Uma cuia? Uma cuia, uma bomba e erva marca Gente, tem um monte de erva, né? Caraca, olha Você sabia que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal não sabe o que é dadinho? A tererê, eu vou chamar de tererê, eu tô nem aí Ela não sabe, nunca comeu Você também não, né Mari? Também não, nunca vi na minha vida Como não? Então a gente tá tentando buscar aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, mas não acho Acho que o pessoal não come dadinho Você não sabe o que é dadinho, cara? Como é que você trabalha numa loja de doces só porque é dadinho? Isso é um absurdo A gente também não sabe o que é Dadinho? Não Mas você sabe o que é? Sim, é uma baninha pra dadinha Isso! Talvez tu consiga esse docinho Numa outra bomboniere que tem aqui na Galeria 7 de Setembro, uma quadra daqui, é Mundo Doce Então a gente vai tentar lá, obrigado, viu? Boa sorte na procura de vocês Muito obrigado Tchau Essa já é a quarta tentativa, mas a segunda ou terceira que a gente tá gravando, vamos ver Ah, tem falta Tinha dadinho Rodamos um monte de lugares e não tem dadinho aqui em Porto Alegre porque eu vou ter que mandar por correio Fim da saga, acabou, triste Bom gente, eu tô agora de ba, gaúcho, de verdade, é assim Eu tô com as minhas amigas aqui que eu fiz no aeroporto Que elas me emprestaram tudo isso, eu e o chimarrão Então eu acabei não me despedindo da galera da Testemade Eu esqueci porque eu não tô acostumado muito com os negócios de vlog Mas até o próximo E nessa estadia foi super legal aqui em Porto Alegre, um dia e meio só Mas até o próximo vlog, eu não sei o que eu vou fazer Tchau Tchê Tchau Tchê Tchau 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 Tchau